Estamos muito longe de qualquer discussão de cidade educadora no Brasil. O que se nota, o que vai se percebendo é que a escola não reconhece quem é o seu aluno, não entende bem quem é o seu aluno, não reconhece a família, não reconhece o contexto em que ele vive e, portanto, tem muita dificuldade de construir com esses sujeitos, com a comunidade escolar, uma relação de confiança e de pertinência. E, por fim, uma baixa participação da comunidade escolar, claro, por todas essas razões. E, por outro lado, a cidade marcada, especialmente uma cidade como São Paulo, que é uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes, marcada por desigualdades múltiplas, sociais, espaciais, culturais, um não reconhecimento do direito de todos à cidade. Então, o que a gente foi percebendo, por exemplo, na hora que a gente começa a articular os equipamentos do bairro é que as nossas crianças, as crianças com as quais a gente trabalhava, os adolescentes, não se sentiam no direito de acessar a oferta educativa da cidade. Não obstante haver uma galeria, não obstante haver um museu, enfim, temos, por exemplo, o Tomiotak no nosso bairro, que é um centro cultural da maior importância em São Paulo. Eles não se sentiam à vontade para entrar no Tomiotak. Por que não se sentiam? Porque não eram recebidos como pessoas que tinham direito àquele espaço. Eram mal recebidos, não eram reconhecidos pela sua forma de vestir, pela sua cor. A marca racial é muito forte no Brasil. O preconceito em relação às populações que são afrodescendentes é absolutamente... A gente tem um grau de desigualdade muito forte de uma elite branca... Então há um grau de desigualdade muito grande e muitas vezes esses equipamentos tinham muita dificuldade de compreender, mas sim, era por esses meninos serem negros, por esses meninos serem pobres, não eram e não são bem recebidos em grande parte dos espaços dos bens culturais da cidade. E foi muito surpreendente perceber isso na relação com essas adolescentes e com esses jovens. O esvaziamento do espaço público, como eu disse que foi a nossa principal motivação. A concentração da oferta cultural e educativa. Esses dias eu vi o mapa de Rosário, era também uma questão. Quer dizer, a gente tem uma concentração muito grande nas regiões centrais da cidade, nos bairros ricos da cidade e uma quase ausência nas regiões da periferia da cidade ou em outros bairros mais distantes do centro, que é um problema muito sério. E esse entendimento de que educação é um assunto de escola, educação é um assunto de professor. Então, foi na superação desses desafios e dessas barreiras que o bairro escola se constitui, tentando constituir uma relação entre escola e cidade que pudesse ser uma relação de um projeto educativo comum, compartilhado e corresponsável. E é aí que a gente começa, de maneira muito prática, a atuar em rede. Quer dizer, a partir dos interesses, das necessidades, das questões que as crianças e adolescentes iam nos apresentando, a gente começa a se articular. E a gente começa a se articular com a ideia que era a seguinte, não adianta o aprendiz se constituir como uma organização total, como uma organização que vai oferecer todas as interações e todas as oportunidades dentro das suas paredes. Vamos identificar o que o bairro oferece, o que o bairro tem de oferta educativa e cultural e vamos articular. Então, o aprendiz se constituiu muito mais como uma organização articuladora desses potenciais educativos e mediadora dos processos das crianças e adolescentes do que como uma organização educativa tradicional. Então, a gente começa a articular e começa a identificar todas as escolas, começa a identificar o comércio, começa a identificar as escolas de diferentes ou os equipamentos que ofereciam diferentes linguagens e começa a tecer essa grande rede. Exemplos de... E aí, duas referências importantes para a gente. Uma referência que depois se constituiu como referencial da educação integral no Brasil, de que a gente não pode pensar a educação e como o marco da escolarização acaba afirmando com muita força, educação como um processo que se volta apenas para o desenvolvimento intelectual. A escola, como tradicionalmente se constituiu, ela se constituiu para dar conta de uma transmissão de certos conhecimentos. E o que a gente tem batalhado e batalhado hoje com muita força com o movimento de educação integral é de que a educação precisa se voltar para o desenvolvimento integral, precisa se voltar para o desenvolvimento dos sujeitos nas suas multidimensões, social, afetiva, física, simbólica e também intelectual. O processo educativo que não dê conta dessas multidimensões não é um processo educativo de qualidade. E para isso, não é possível se pensar que uma instituição, seja uma organização social, seja uma escola, vai ser capaz de dar conta. Essa multidimensionalidade exige outras interações educativas, com outros tempos, com outros espaços e com outros agentes. É fundamental o engajamento das famílias e das comunidades. É fundamental que esse engajamento seja ativo, que esse engajamento marque o processo educativo com as características que são pertinentes a estes contextos. É fundamental pensar o processo educativo como um processo de emancipação, não como um processo de emancipação que é cotidiano e que, portanto, tem que partir das questões dos territórios, das necessidades das pessoas dos territórios. Ele não pode ser um processo exógeno às necessidades dos territórios. A ideia da aprendizagem em contexto, e essa última que é muito importante e muito cara a nós, a ideia de uma rede de proteção social. No Brasil, a gente se constituiu de forma muito desagregada aos setores. A saúde trabalha numa perspectiva, o bem-estar, a assistência social em outro, não há uma articulação entre as políticas. E a verdade é que isso reflete na ponta o que a gente chama de encaminhamento-terapia. Ou seja, a escola tem uma questão com o menino que manda para o posto de saúde porque acha que é uma questão de saúde, o posto de saúde manda para o equipamento de assistência social porque acha que é uma questão da assistência social, serviço social acha que é coisa da psiquiatria, e vai mandando. E esse menino vai sendo encaminhado no território de equipamento para equipamento. O que a gente identificou quando conseguiu ir constituindo redes nos territórios é que o diálogo entre esses agentes que atuam todos na relação com essas famílias, o diálogo e a articulação de estratégias integradas entre as diferentes áreas dos serviços sociais tendem a gerar um resultado melhor, tendem a gerar um atendimento melhor às necessidades das crianças, dos adolescentes e das famílias. Então, a ideia da articulação do sistema de garantia de direitos nos territórios e não fora deles, e não como uma matriz que vai regulando a cidade que acontece nos gabinetes, mas lá na ponta, no cotidiano dessas crianças e dessas famílias, é alguma coisa que aqui eu já vi em Barcelona, muito forte, acho que Portugal tem algumas coisas muito interessantes, mas no Brasil ainda é um grande desafio. E assim, essa era, era assim, as crianças aprendiam, então era aula de skate, porque já era um projeto de skate que existia, aula de música, na praça, esse era o beco, aquele beco, esse já é outra cara do beco. Essa é uma reunião de um coletivo articulador do território, discutindo estratégias para o território, agência comunitária de notícias, uma das questões mais fundamentais na articulação de uma rede educativa é a questão da comunicação, os grandes veículos, os grandes meios tendem a, a gente lembra de fazer uma discussão de que a gente tem hoje uma informação mais rápida sobre um terremoto no Sri Lanka do que muitas vezes que a nossa rua vai mudar de direção, né? Quer dizer, a gente tem muita rápida informação sobre questões do mundo, do globo, em tese importantes, até são, mas a gente tem muita, é muito morosa a chegada da informação a respeito daquilo que nos atinge todos os dias, né? Aquilo que está ali na nossa rua. Então é muito importante a gente pensar a comunicação como ferramenta fundamental de rede. Esse foi um trabalho numa escola que a gente fez, a articulação de parceiros ao cotidiano da escola e todas as linguagens que puderam ser trabalhadas em articulação com a escola. Foi assim que a gente pensou o tempo integral nessa escola. Em 2004, o Unicef considerou essa experiência como uma experiência de referência e aí passamos a contribuir com as políticas públicas no Brasil, políticas de educação integral, então Nova Iguaçu, Belo Horizonte, o Ministério da Educação, o Programa Mais Educação, que Jaqueline coordenou, a ideia de levar essa referência de educação integral numa cidade educadora para todo o Brasil. Esse programa, muito rapidamente, de 2008 a 2014, por mérito da Jaqueline, chegou a mais de 60 mil escolas em 2015, no Brasil inteiro, 62 mil escolas no final de 2014, com essas três agendas. Pensar o desenvolvimento integral, ampliação do tempo, com a universalização, chegamos a quatro horas e meia de jornada média no Brasil, insuficiente, e pensar a territorialização da ação pedagógica. Então, esse Programa Mais Educação foi capaz de, a partir de um incentivo direto às escolas de todo o território nacional, promover que elas construíssem projetos educativos territorializados. E hoje, o grande desafio no Brasil, que eu convido todos a nos ajudar, é pensar a cidade educadora. Porque, se a agenda da educação integral avançou extraordinariamente no Brasil, hoje está no Plano Nacional de Educação, hoje é uma meta do Plano Nacional de Educação, que terá que atender a um grande número de crianças nos próximos 10 anos, a gente ainda enxerga que preparar as cidades para esse desafio é fundamental. Porque de nada vai adiantar que a gente baixe os muros das escolas, que a gente consiga enfrentar essa questão da cultura escolar isolada no equipamento, se essa escola se abre e o que ela encontra do lado de fora é uma cidade não aberta também a esse diálogo e a essa corresponsabilização. Então, hoje no Aprendiz, a gente vê uma necessidade estratégica de começar a pensar a cidade educadora junto com a agenda de educação integral no Brasil, para que a gente possa fazer, lá na frente, esses dois entes, a cidade e a escola, se encontrarem e produzirem, de fato, projetos educativos que façam sentido às novas gerações. Obrigada. Aplausos Obrigada, Tasha, e não é fácil essa tarefa de limitar o tempo das pessoas. O tempo da nossa mesa é um tempo pequeno. E eu queria, a partir da fala das duas, só colocar algumas chaves de leitura. Eu, evidentemente, jamais poderia substituir o professor Sérgio Niza, que daria uma outra perspectiva para o debate. Mas, retomando aquilo que eu dizia no início, e com todo o aporte que vem das duas falas de pesquisa e de intervenção, o currículo educativo da cidade não está dado. E eu temo que um dia nós queiramos, como eu disse antes, curricularizar a cidade como a escola está curricularizada. Sempre será um texto aberto o currículo educativo da cidade. E que tem como pressuposto, dentro da perspectiva das cidades educadoras, da cidade que educa e se educa, a consciência do direito. A taxa trazia com muita propriedade toda a questão do preconceito racial no Brasil. Fortíssimo. Não sei como vocês vivem isso em Portugal. Nós temos matrizes de organização societária muito iguais, inclusive, porque a mesma colonização brasileira é portuguesa. Então, a consciência do direito, a consciência de que todos têm direito a viver com dignidade, é algo que está sendo construído no Brasil. Lembrem que a escravidão no Brasil termina em 1888. Não são 150 anos ainda. É pouco tempo. E nós temos muito introjetada na nossa estrutura simbólica de sociedade que alguns não têm direito a ter direitos. Que alguns podem viver com nada. Que alguns podem servir só como carvão para queimar, enfim, na produção das mercadorias, como diria o grande antropólogo brasileiro chamado Darcy Ribeiro. Então, a consciência do direito está na base desta perspectiva de cidade educadora e na perspectiva da construção de um clínico educativo sempre aberto na cidade. Um novo conteúdo, esse é o novo conteúdo, exige uma nova metodologia. Não se pode imaginar que esta matriz excludente, fechada, vertical, autoritária, disciplinar, que marca a instituição escolar e que nos marca como sociedade possa nutrir uma outra perspectiva de ser cidade, de fazer cidade. As perguntas clássicas, como a cidade se oferece aos seus habitantes, como a cidade convida o convívio, as respostas vão depender da nossa capacidade de compreender a cidade como discurso, como dizia a Joana, e como um texto a ser sempre lido, compreendido e reescrito. A mim me parece, essa me parece uma chave importante de leitura para pensar essa questão do currículo educativo na cidade. A cidade é um texto, um texto que tem que ser lido, com seus vazios, com seus esquecimentos, com as suas exclusões e com as suas sempre possibilidades de reinvenção. E aí, Joana trazia na sua apresentação algo que apareceu lá no final, a possibilidade dos meninos e meninas, dos jovens, raparigas e rapazes, como diriam aqui, se moverem em liberdade. Isso vale para todos. Se moverem com liberdade, em liberdade física, cognitiva, política. Esse é um objetivo, esse é seguramente um marco importante para pensar o currículo educativo na cidade. Nós temos medo de andar nas nossas cidades. Nós temos medo de que nossos filhos circulem pelas cidades. Falo das cidades brasileiras seguramente em Pontevedra, eu me sentia mais segura para viver. Ontem eu ouvi a experiência e pensava, bom, quem sabe agora, já que é os 50, eu venho para cá. E isso tem a ver com o esvaziamento, e dizia isso Natacha muito bem, o esvaziamento do espaço público. Isso nos dá medo, isso produz medo, porque quem ocupa o espaço público não tem as intenções da convivência coletiva, e com o repovoamento do espaço público. Esse debate do Habermas da esfera pública é um debate que tem que estar presente nas nossas situações das cidades educadoras. e desse currículo educativo da cidade. E pensar do ponto de vista das crianças e dos jovens. Por isso que eu insistia antes, que é pensar com, pensar esses percursos formativos com as crianças e com os jovens. Na medida, claro, com os adultos e com os idosos, com todos. Percursos variados, percursos fluidos. E que seguramente podem nos apontar para essa perspectiva de emancipação que trazia Natacha. Ontem, João Manuel nos trazia a ideia da autonomia. Eu diria que sim. Claro, todo processo educativo tem que ter a perspectiva da autonomia e logo a perspectiva da emancipação social. E essa é uma outra expressão forte na obra de Boa Leitura de Sousa Santos. Outro elemento importante, como chave de leitura propensar o currículo, é a interseferalidade. Natacha caracterizava bem as políticas no Brasil, e não acredito que em Portugal seja muito diferente. Por essa matriz comum que temos na construção do Estado, cada coisa no seu quadrado. A educação não fala com a saúde, que não fala com a cultura, que não fala com o saneamento, que não fala com a mobilidade urbana, com a questão dos transportes. Há que se avançar nisso. Pensar esse currículo educativo, pensar essa cidade que se dá para todos, essa cidade que busca incluir a todos, essa cidade que se movimenta intencionalmente, que se modifica intencionalmente, pela ação do Estado e da sociedade, implica pensar ações intersetoriais. Não há dúvida de que a sociedade, por todas as suas organizações, e Joana trazia na sua tese, caracterizava esse tecido com tantos coletivos, isso é fundamental, mas o Estado segue tendo um papel fundamental. O Estado tem poder, tem poder, inclusive, sobre os recursos, sobre os orçamentos, e pode, evidentemente, construir caminhos. Então, pensando esse currículo educativo da cidade como algo sempre aberto, e que pode ajudar, como eu dizia, quero insistir nisso, recurricularizar as escolas. Pensando as escolas no tempo presente. Outros tempos, outros espaços, outros agentes. E, por fim, a ideia da utopia do galerano. Porque nós estamos caminhando no horizonte utópico. Evidentemente que se nós entrássemos aqui nas várias apresentações que foram feitas ontem das cidades, que trouxeram suas trajetórias, as dificuldades são imensas. Porque há que se reconstruir simbolicamente as cidades. O modo, como nós entendemos, o modo fixo, lígido de compreender os lugares, as coisas, as pessoas, postas, enfim, como estruturas quase inabaláveis, isso tem que se modificar. Isso é uma utopia. E é uma utopia... E o que dizia o galerano? Traduzia uma frase que não era nem dele. Eduardo Galerano, esse grande poeta, pensador, uruguaio, morto há pouco tempo. A utopia está sempre dois passos na minha frente, no horizonte. E ela me ajuda a caminhar. Eu acho que essa é a grande inspiração para pensar esses públicos abertos da cidade, com todo o cuidado de não escolarizar, e que seguramente a fala do professor Estados Unidos nos traria outros elementos nessa direção. Não sei como nós estamos de tempo, se podemos abrir pelo menos duas ou três questões para o público, se o pessoal da organização é possível. Sim, teríamos duas ou três possibilidades de fala. E aí seria um bloco, passaria para as nossas duas expositoras. Alguém se aponta para fazer um... Enfim, para tentar entabular um diálogo, porque é sempre muito vertical a gente fala. Então, eu vou passar para a consideração das suas organizações finais, a Joana, que é lá atrás, que tem celular. Por favor. Bom, não estava preparada para esta parte das considerações finais. Como puderam perceber, eu trouxe apontamentos e gosto muito de trabalhar nesse formato, porque isso também me permite não me espreiar muito e não sair da minha ideia central, porque tenho um bocadinho essa tendência. Como puderam perceber, aquilo que vos trouxe aqui foram considerações um pouco mais teóricas e um pouco mais epistemológicas sobre o que é que pode ser isto no currículo da cidade. Mas, obviamente, e como eu também referi, nada disto do que eu vos disse é novidade e nada disto do que eu vi e que as crianças e os jovens e os outros interlocutores com quem trabalhei também me viram, não foi nada que nós tivéssemos descoberto. Portanto, não descobrimos a pólvora e não olhámos para nada para o qual nunca ninguém tivesse olhado. Todas estas coisas, todos estes elementos e todos estes fenómenos estão presentes em todas as cidades, em diversos níveis e em diversos formatos. E penso que é importante, como também acho que conseguiram perceber, eu fujo um bocadinho à escola, tenho fugido um bocadinho à escola, não eu pessoalmente, porque tenho um percurso académico bastante longo e estável, portanto, não fugi à escola de todo, mas, do ponto de vista dos meus interesses de trabalho e de investigação, tenho me afastado um pouco da escola, o que tem os seus lados positivos e os seus lados negativos, não tenho nada contra a escola, evidentemente, e como podem ver, a minha voz não está muito satisfeita deste esforço a que as estou a sujeitar, portanto, serei breve. não ignorei a escola no trabalho que desenvolvi, mas, por defeito e por experiência, tendi sempre a olhar para a cidade como um espaço de aprendizagem, como uma escola, se quiserem, porque as cidades, como vocês sabem, são, é nas cidades que se concentra a maior parte da população mundial hoje em dia, portanto, as cidades são, por excelência, espaços de desenvolvimento e também, potencialmente, de conflito e daí também a problemática da mediação social educativa, a que me dediquei e que me tenho vindo a dedicar recentemente, a Jacquelina manda-me estas bocas do tempo e eu fico um bocadinho desconcentrada. Portanto, não me esqueci da escola, contatei com crianças e com jovens em idade escolar, mas não trabalhei com elas na sua condição de alunos, trabalhei com elas na sua condição de pessoas, na sua condição de cidadãos, não porque entenda que a escola só os veja enquanto alunos, mas porque entendo que, como se falou aqui e como vimos nas experiências e iremos continuar a ver ao longo do dia, a cidade é um espaço de aprendizagem em potência e de facto e, portanto, devemos proporcionar às nossas crianças e aos jovens, como a nós próprios, o máximo de oportunidades possíveis para se desenvolverem e para ajudarem para terem um papel no desenvolvimento da comunidade a que pertencem e da cidade onde vive. Obrigada, Joana. Natasha, por favor. Não, acho que eu só quero agradecer e dizer que esse tema da cidade, a gente lá pelas tantas se deu conta de que o bairro e a escola tinha nascido como contraposição à escola. A gente decidiu fazer a escola no bairro porque a gente não conseguia dialogar com ela, não conseguia se entender nela e vamos fazer no bairro. Só que lá pelas tantas a gente descobriu e acho que toda essa discussão com o movimento de educação integral, o diálogo com a Jaqueline, e com milhares de pessoas com quem a gente passou a dialogar no Brasil, nos mostrou sim que essa instituição escola tem muita potência, importância, relevância na vida das nossas crianças e adolescentes por muitos anos e repensar essa instituição, democratizar essa instituição, desierarquizar os seus saberes, o entendimento do que é um conhecimento mais importante do que é um conhecimento menos importante, desinstitucionalizar a ideia ou tirar a ideia de que a gente vai para a escola para se diferenciar daquele que não foi, quer dizer, abrir essa escola, abrir essa instituição, tornar essa instituição como parte de uma sociedade que se entende como uma sociedade democrática, que se corresponsabiliza pelo seu próprio futuro, pelo seu próprio presente, acho que é fundamental, então eu faço esse convite para quem tiver interesse nos ajudar lá no Brasil a pensar ambas as coisas, a pensar as cidades numa matriz educadora, numa matriz democrática, um desafio enorme, mas também a pensar a escola nessa matriz que é tão fundamental para todos nós. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a Joana, também a Natasha e a Jacqueline por esta partilha de conhecimento. Vamos agora para o primeiro intervalo desta manhã, um intervalo de 15 minutos, vamos tentar aqui recuperar também há algum tempo após o intervalo